O jovem Vitor, que completaria 16 anos nesta quarta-feira, era de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e passeava com a família no clube de pesca de Piraí. Segundo o presidente do clube, o adolescente estava num barco com um homem amigo da família quando os dois caíram na água. O homem conseguiu se salvar. Vitor, que não sabia nadar, continua desaparecido. Então, logo chegou ao clube a notícia, o clube se prontificou em ir até o local e tomar as medidas cabíveis e prestar toda a solidariedade que a família hoje está aqui e dando todo o apoio também ao bombeiro para que possa resolver rápido essa situação. O Corpo de Bombeiros da Cidade e mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento da Capital foram acionados para a localização do corpo. O barco que o jovem estava era parecido com este daqui e pertencia a um sócio do clube, amigo da vítima. Segundo o Corpo de Bombeiros, a água turva, o vento e a chuva, que caía até agora há pouco, dificultam as buscas pelo corpo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, é possível que, na hora do acidente, Vitor não estivesse usando colete salva-vidas. Em alguns pontos da represa, a profundidade ultrapassa os 50 metros. A família, muito abalada, preferiu não se manifestar. Os barcos que estão aqui no clube, eles pertencem aos sócios. Então, cada associado tem seu barco. O clube tem apenas um único barco, que é um barco de apoio para pegar outra embarcação. Então, cada sócio é responsável pelo seu barco.